O dia em Cachoeira do Sul começou com céu azul, sem nuvens e temperatura agradável. Não há indicação de chuva para hoje. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 18 graus. A máxima prevista é de 29 graus. Para sexta-feira, a previsão de sol com poucas nuvens, sem indicação de chuva, mínima de 18 graus e máxima de 30. Já para sábado, os prognósticos indicam aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19 graus e máxima de 30. Vamos agora ao mapa para ver como fica o clima em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A presença de uma massa de ar seco garante mais um dia com predomínio de sol no Rio Grande do Sul. No começo da manhã, ainda ocorreram algumas pancadas de chuva fina em áreas do leste do estado, mas o tempo melhora e fica firme no decorrer do período. Já as temperaturas seguem a menos. Fez frio ao amanhecer em alguns municípios, com mínimas em torno de 10 graus na Serra Gaúcha. Para a tarde, contudo, são esperadas marcas mais agradáveis, com máximas chegando aos 30 graus. A previsão é de que o Rio Grande do Sul siga com predomínio de tempo seco. A chuva só deve voltar ao estado na tarde de sábado e no domingo a instabilidade se espalha por todo o território gaúcho. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para hoje. Em Pelotas, no sul do estado, máxima de 27 graus. Mesma temperatura prevista para a capital, Porto Alegre. Em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, 29 e 30 em Uruguaiana. No litoral norte, em Tramandaíca e Pão da Canoa, 28 graus. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti